Pessoal, vocês não vão acreditar, a gente estava de boa aqui, aí a gente viu o Loppers indo ali na sala secreta que tem ali embaixo na garagem, que é uma sala muito secreta, e o que aconteceu? A gente trancou ele. Sim, deixamos ele trancado, mas ó, como vocês podem ver, está todo mundo aqui da LR, e eu vou mostrar pra vocês aonde que é essa sala secreta, e a gente trancou ele por 24 horas, ele vai ficar trancado lá, né? E não tem água, não tem comida, não tem banheiro. Não tem nada, banheiro. Ai, que maldade, cara. Então, né, agora será que ele aguenta? Eu acho que ele não aguenta. Eu acho que ele foi mentido. Eu acho que ele foi mentido. Ah, eu estou tranquilo, né? Ah, não, não, não era bonita. Porca. Mas agora, bora lá visitar o Loppers. Já estamos aqui embaixo, mas antes da gente mostrar o Loppers, né, vamos aproveitar quem está aqui, né, pra você que não conhece, pra você que é novo, se você já não se inscreveu, por favor, já se inscreve aí, tá bom? Eu estou aqui com a Maria. Oi. Eu sou a Alessandra, estou aqui com a Liza. Oi. E bom, o câmera mesmo, os pics. Não é nada importante. Não, não, não. E aqui, onde está a nossa presa? Olha lá, olha lá, olha lá. Oi. Ó, pra vocês verem, ó, que está trancada mesmo, ó, a chave está aqui, ó. Ó, não abre, está trancada, é essa chavinha aqui, ó. O bom que tem como você respirar aqui, ó, tem buraco na janela aí, ó. É verdade, ó. Tem força. Pelo menos passa. E aí, Loppers, tranquila aí dentro? Resolveu. O quê? Não foi ideia minha, não me demite. Hã? Abre aí. Ué, está trancado, pô? Oi, Loppers. Quer abrir pra quê? O que você está tentando fazer? Tem que falar a palavra mágica. Abrir a janela. Será que dá pra abrir isso aí? Ah, tá, né? Ó, Loppers, mas vê se você abrir a janela, a chave está aqui, ó. Ah, ele está na porta aqui. Você tem que falar a palavra mágica pra você sair. A palavra mágica é milzinho na conta. O que é isso? Um pix. Um pix. Mandou pix. Pra quê? Não estou te ouvindo. O que você está falando? O quê? Ai, ele é tão confortável. O quê? Você quer ficar mais tempo? Tá bom. Verdade. Não, você para pensar, ó. Tem um setup muito da hora aí, né, Loppers? Ele está tão feliz. Não, olha a cara dele. Animadíssimo, olha. A cara de que vai ficar bruto pra trabalhar o dia inteiro? Gente, ele está com uma cara de bruto. Vamos deixar ele descansar aí um pouquinho, pra ele primeiro entender que ele vai ficar aí 24 horas, né? Pra ele pensar um pouquinho. 24 horas? Eu só dei uma pergunta pra você. Você já foi no banheiro hoje? Já bebeu água? Sinto muito, então você não vai mais. É, porque o banheiro é aqui, ó. Do lado de fora. Passa água por aqui, ó. Não, não. É só se jogar aqui, ó. Não, não. É só se jogar aqui, ó. Se pegar aqui. É empurrar aqui pra você. Ele bebe ali embaixo. Não é? Quer o canudo? A gente coloca o canudo aqui. O que você está fuçando aí, Loppers? Não abriu, Loppers. Não tem. Não, não tem, não. Vamos deixar ele aí, vamos deixar ele aí, gente. Tchau, Loppers. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Já passou um tempo. Eu vi a Laísa subir lá em cima, ó, pegar uma comida pra ele e água, né? Olha a comida, cara. Eu super não conheço a ideia porque eu achei que assim, porque eu fiquei trocada 24 horas normal e ninguém levou comida pra mim. Isso aqui é uma dieta balanceada pra ele. Ela só tá levando comida, sabe por quê? Medo de demissão. Não, longe da gente. Medo basta, né? Mas olha lá, eu tô estrando um barulho de bola. Loppers! Abra a porta! Não! Abra a porta, mariquinha! Eu não abro, Loppers! Ó, eu vou jogar água aqui pra você beber, tá bom? Não, tá. Agora como que a gente vai passar? Alguinho! Você tá de dieta! O que você tá fazendo aí? Cadê o canudo? Por que vocês trouxeram canudo? Loppers! Aqui, ó! Aqui, ó! Ai, que mocha! É tempero, poeira, salmão. Ó, eu experimentei, não tá envenenado. Abra a porta pra passar pelo menos. Não, não. Dá pra dar com o canudo, dá pra... Dá pro canudo ser o mesmo. Como? Aqui, ó, ele bebe por aqui. Ah, tá. É, aquele canudo ele fez volta. É? Alguém tem que pegar o canudo, hein? Vai lá, alguém pegar o canudo. Monstro, fica na sua jaula. Cuidado, Miguel! E aí? E a comida? Ah, você esqueceu. E a comida? Ó, senta lá. Olha aí. O perdi esse, o perdi esse. Ele tá falando por ele, não é com todo mundo. Tá castrado, tá castrado. Ele colocou no chão. Agora você está se alimentado, ó. Tô vendo ali, tem sua ração. A gente podia conseguir apagar a luz por aqui, né? Tá felizinho? Um pouquinho mais feio, dá um sorrisinho só. Dá um sorrisinho. Fisca duas vezes se você tiver com fogo. Ele olhou no chão, olhando pra... Tô triste. Tchurururinha. Olha, eu já tô vendo. Ixi, colocou o óculos com sério o negócio. Mas tem fogo. Ah, eu tô descontando um pouquinho, você me trancou 24 horas. Eu também, eu tô descontando. E eu tô com ele. Ó, López, você não vai me trancar. Tem a Lays, a Maria. Eu e a Alessandra já ficou trancado 24 horas. É verdade, já tá suficiente já. Tchau! Até a próxima, até mais tarde. Mais tarde eu volto e trago o bicho. Mais tarde eu volto. Uma bacia. Um baldinho. Segue o triste. Seis horas e meia depois. E galera, eu virei aqui uma guia turística e eu vou estar levando as meninas pra conhecer um animal muito exótico. Onde que ele está enjalado dentro de um quartinho secreto aqui. Ele é muito estressado se ele der muita gente. Olha lá. Tá lá. Cadê ele? Cuidado. Deixa eu ver. Que espécie que ele é? É uma espécie muito rara. Cuidado. Ele é bravo. Aquela bola ali é um veneno? Não. Eu acho que ele tá se sentindo ameaçado. Nossa, gostei de conhecer essa espécie. Será que ele come? Ele come fruta. Será que ele vive? Essa espécie aí tá meio pálida, né? É que ele não traga sol. Ele é muito perigoso. Ele não pode ficar solto. Ele é meio tecnológico, né? Só passou 12 horas ainda. Olha lá. Carregador tá ali, ó. Carregador, cobertinha. Tranquilo? A gente tá menos ferrada? Carregador. Carregador. Gente, tô pedindo Uber, vou pra casa. Eu também vou com você. Lopers foi bom te conhecer, viu? Até mais Lopers. Até amanhã. Dois mil anos depois. E aí, Laís? Eu acho que já tá na hora de liberar lá, né? A hora da gente ir embora e deixar ele lá mais tempo. Não, porque já passou, Maria. Já passou um tempão. Ó, você tá até largado aí no sofá. Já passou um tempão. Acho que tá na hora de liberar o Lopers. Mas se não... Já assistiu um filme aqui já. Acho que tanto tempo passou. Então, porque senão o Lopers vai ferrar com a gente depois. Será? A gente vai liberar já? Ah, é melhor, hein? Já passou um tempão e o Lopers ainda tá lá. E aí, vamos liberar? Libera ou não? Eu não tô com dó não. Nossa! E aí, Laura? Libera ou não? Tadinho, né? Acho que já tá na hora. Ah, então, bora lá liberar o Lopers? Vamos lá. Bora, 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 bora. Levanta, 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 levanta. Olha lá, vamos ver. Cadê o Lopers? Onde ele tá? Olá! Lopers! Tá dormindo. Lopers? Tá dormindo aí? Ih! Tá confortável aí? Ah, lógico que tá até dormindo, ó. Olha a cara de sono do menino. Temos uma péssima boa notícia. Agora você quer primeiro. Você quer, Clara? Não. Não. Você quer a péssima notícia ou a boa notícia? A péssima é que hoje é segunda. E a boa é que a gente tá indo embora. Tchau. Verdade, tchau. Mentira, mentira. Tá velhinho? Tá nada, hein? Quem que vai haver já? Já corremos. Lopers! Muita calma nessa hora. Lopers! Eu gosto de tocar a música da Frozen. Livre estou! Livre estou! Toca aí, Lopers! E aí, Lopers? Que careça! Lopers, tá bem? Morreu. É agora que a gente já viu o contrato. Ó, eu acho bom a gente encerrar logo esse vídeo. Deu ruim pra gente. Deu ruim! Não sei! Tudo! Tinha aqui. Deu ruim! Tinha aquiawan... Tinha aqui, mostrado! Estinha aqui, está digno? Letra! Mas... Você quer ter o housetote? Obrigado.